Por favor! Mas não é romântico, William? Olha que lua bonita, né? Mas talvez não seria melhor na nossa máxima erótica, minha raparita. Isso aí não é a cova da sogra, não, meu filho. Vamos saindo daí. Adelaide Catarina. Que merda, serigaita? Acabou a farra. TV Pirata volta em abril. Adelaide Catarina, diretamente do cemitério. Transcrição e Legendas Pedro Negri